Há quase um mês em protesto, as mães das jovens raptadas numa escola da Nigéria começam agora a fazer com que as reclamações sejam ouvidas a nível internacional. A divulgação do vídeo do líder dos extremistas do Boko Haram a reclamar a autoria do sequestro e a dizer que as adolescentes iriam ser violadas e vendidas provocou reações na comunidade internacional. E agora, até mesmo as organizações islâmicas mais radicais, como a União Mundial de Sábios Islâmicos, já condenou o sequestro. Na Nigéria, o presidente do país africano, a discursar no encontro do Fórum Económico Mundial, reunido em Abuja, garantiu que vão conseguir vencer os terroristas. Entretanto, várias figuras públicas juntaram-se ao movimento internacional que pede a libertação das jovens nigerianas. A primeira-dama norte-americana publicou na rede social Twitter uma fotografia de apelos. Tragam as nossas meninas de volta. Malala Yousafzai, a jovem militante paquistanesa que sobreviveu a um ataque talibã, disse que as mais de 200 jovens raptadas na Nigéria são como suas irmãs. Malala criticou ainda o grupo islâmico Boko Haram, garante que não compreendem o Islão e não estudaram o Alcorão.